Dica que toque à largada no Instagram é Patricia, sem seta por bandido. Aqui na estrasia Dica que toque à largada no Instagram é Patricia, sem seta por bandido, Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido. Aqui nas casinhas, chiquitoki, ela dança no Instagram, é Patrícia, sem sentar pro bandido.